Onde é que isso influencia na saúde dos nossos pulmões? Bom, grande parte da população não respira corretamente, né? E o erro está exatamente nesse ponto. Bom, se o pulmão é um órgão em si que foi feito para ser expandido, né? Para efetuar a sua função básica e essencial, que é a troca, né? Ou seja, trazer oxigênio e levar o CO2 para fora, isso vai interferir negativamente em algumas situações, né? Sei. Ok. Doutor, e é possível a gente aprender a respirar corretamente? É possível. Dá para o senhor ensinar para a gente, para as pessoas em casa? Vamos lá, então. Eu vou pedir para o senhor... Então, fica aqui na frente, por favor. Vou chamar a Simone aqui, a nossa convidada. Simone, pode entrar, fica à vontade. A Simone, que é uma das maquiadoras da TV Cidade de Verde, está sempre cuidando bem aqui da gente. Tudo bom, Simone? Então, doutor, fica à vontade. Como é que a gente deve respirar? Bom, foi muito bom a voluntária, né? Porque a mulher tem em si a utilização errônea muito mais evidente do que o homem. As mulheres, elas utilizam muito mais os músculos intercostais, que são os músculos da caixa, torácica superior. E elas esquecem, obviamente, cultural, que o quê? Que elas utilizam muito pouco diafragma que fica nessa interseção tórica abdominal. Então, vejam, eu poderia pedir, para constatar isso, que você respirasse normalmente enchendo os pulmões. O que a gente observou? Dá para repetir? A gente observou que ela elevou a parte superior do tórax, em detrimento do quê? Da retração do abdômen. E o que a gente poderia melhorar nesse contexto? Então, eu pediria que você colocasse agora a sua mão sobre o abdômen e inspirasse, elevando a sua mão. Mais uma vez. Tá. O marcador que a gente utiliza é isso. Respire jogando o ar para a barriga, né? Vamos lá. Joga o ar para a barriga. É evidente que em três incursões que eu treine, ela não conseguiu fazer o movimento correto a contente. Então, mais uma vez, o que a gente enfatiza? O processo respiratório, ele precisa de uma reeducação. Então, veja, é um ato simples respirar. Eu imagino que ela esteja saudável, né? Do ponto de vista respiratório. Então, imaginemos que ela tivesse, porventura, algum envolvimento respiratório em que ela não fosse utilizar uma grande área, né? Que é uma das mais importantes do pulmão, que seria as bases pulmonares. Ela teria, obviamente, uma propensão maior, né? Para ter envolvimentos mais complexos. Tá? Então, vejam. Aí onde eu confirmo para você a sua pergunta. É importante o ato respiratório correto? Sim, né? Uma gripe com maior intensidade, né? Uma doença crônica em um paciente que não respire corretamente, ela vai ter o quê? Implicações maiores. Tá? Então, a fisioterapia trabalha muito bem nesse sentido. Ok. Então, tá aí você que está em casa, aprendendo a respirar corretamente. Obrigado, Simone, pela participação. Doutor, e aqui o telespectador, ele também participa do Vida Saudável. Vamos ver qual é a primeira pergunta para o senhor. Doutor, faz mal encher balões. Então, doutor, essa história a gente ouve sempre, principalmente nas festinhas em casa, a encher balão faz bem ou mal com o pulmão? Tem alguma coisa a ver? Bom, essa era uma técnica utilizada muito antigamente, né? Para pacientes que eram portadores de asma, né? Então, o sentido da utilização dos balões, né? Como um recurso terapêutico, seria exatamente para exercitar a musculatura expiratória. Ou seja, o asmático, ele tem uma dificuldade de expirar, né? Ou seja, desinsuflar o pulmão. Então, o que que se utilizava como um recurso? Eram os balões, né? Para fortalecer a musculatura abdominal em si, que auxiliaria nessa desinsuflação do pulmão, né? Mas hoje, o que a gente vê na prática, para as crianças, como um recurso didático, nas escolas, né? Ou mesmo em brincadeiras familiares, não teria nenhuma interferência, né? O que a gente poderia correlacionar era a questão do látex, do látex, né? Que é constituinte do balão, que às vezes pode também trazer processos alérgicos. Ok, então. A gente tem mais uma pergunta para o senhor, vamos ver qual é? Doutor, dormir sem blusa, para adjudicar os pulmões? Então, doutor, essa história também antiga, né? Vem lá das nossas avós, né? A gente sempre ouviu falar sobre isso. A gente pode dormir sem blusa? Faz mal? O que que acontece? Bom, essa pergunta, né? Me veio também como um gancho para a questão do controle ambiental, né? Muitas doenças, né? Elas podem advir do controle ambiental. Então, veja, em relação ao aparelho respiratório, é interessante a prática saudável de algumas atitudes, né? Então, veja, a questão da vestimenta ao dormir, obviamente, se eu tenho uma afecção respiratória, né? Que seja aguda no momento, como uma gripe, um resfriado em si, ela pode, obviamente, interferir na evolução dessa doença em si, tá? Em Teresina, nós temos o quê? Nós temos a temperatura elevada. E a prática e a utilização do ar-condicionado, obviamente, muitas vezes, de forma errônea, ela traz a exacerbação de doenças respiratórias. Por quê? O ar-condicionado, ele resfria o ambiente, né? Então, eu tenho aí a queda da temperatura, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o quê? Eu tenho também a retirada da umidade, tá? Isso para o aparelho respiratório, isso é meio complicado. Então, se eu já tenho uma predisposição a alguma doença respiratória, eu posso precipitá-la, tá certo? A questão da roupa em si, eu posso o quê? Ter a interferência na temperatura corporal, tá? Então, é melhor dormir com roupa, então, nesse caso. Nesse caso, né? Assim, ter um ambiente climatizado envolvido. Se não, o que a gente pode orientar, né? É dormir da forma mais confortável, né? E roupa mais leve. Ok, então, infelizmente, nosso tempo está estourado. Eu queria agradecer a participação do senhor aqui, tá bom, doutor? Volte sempre, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Vida Saudável. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom? Olha, eu também queria agradecer a...